Olá galera, eu sou a Cristina Maia e vocês estão no canal Vamos Ver. Minha última noite aqui em Munique. Estamos indo para o restaurante Agostini comer um chucrute. E o frio tá demais. Vamos ver. A temperatura tá menos de 6, mas a sensação térmica é que a gráva não está ventando. Estamos aqui em Kausplast. Quem viu o vídeo de ontem, eu fiz uma filmagem, vou deixar o link aqui embaixo. Estamos indo para Marienplatz e depois vamos para fechar a minha saideira, minha última noite aqui em um restaurante para comer a típica comida alemã. Ficamos o dia inteiro em casa de Boresta conversando, matando saudade com os amigos e resolvemos sair agora. Chegamos aqui em Marienplatz. Estamos no centro de Munique. E essa é a praça principal aqui da cidade. Essa construção, esse prédio aqui, em estilo gótico, é a atual prefeitura. Aqui onde tem a torre e é uma atração, mas é uma pena que chegamos e não vamos conseguir fazer a gravação para vocês. Aqui na torre tem o relógio, que é o carrilhão, e tem os bonecos. E esse relógio, ele toca todos os dias, 11 da manhã, meio-dia e 5 da tarde. Só que não conseguimos pegar, já anoiteceu. E o legal é que lá em cima tem os bonecos e é a atração principal aqui quando o relógio toca nesses três horários. Tem visitação aqui dentro da torre também, mas com certeza essa hora já está fechada. E aquela construção lá abaixo, que parece uma igreja, é a antiga prefeitura. É incrível uma construção secular ainda estar de pé, porque, como eu falei no vídeo anterior, Monique foi fortemente bombardeada durante a guerra. E esse prédio está aqui, olha. Os senos estão tocando, mas não são da nova prefeitura, não. Aqui eu já estou em frente ao Museu do Brinquedo, na antiga prefeitura. Aqui eu já estou em frente ao Museu do Brinquedo. E aqui, é claro, por ser a praça principal, tem comércio, tem alguns restaurantes, mas tem mais lojas comerciais. Aqui no inverno, escurece lá para as quatro e meia da tarde, já está começando a escurecer. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.